Essa aqui é a Casa Grande Decorações. Sabe o que eles estão fazendo na loja? Toda e qualquer peça da loja é mostruário. Eles estão trocando o mostruário. Você ganhou muito com isso, sabe por quê? Ó, uma peça como essa que vira aqui, tem sala de jantar, tem tudo que você precisa pra deixar sua casa linda. Mas um sofá como esse aqui em algodão, cheio de almofadas, o 2 e o 3 lugares, 2.250. Não, esse é o preço antigo. Eles vão fazer agora por 1.500 reais, gente. 10 parcelas de 150 reais. É pra voar pra cá, porque tem muitos outros jogos lá em cima também. Então, um home theater como esse aí, que custava 1.690, eles estão fazendo por 990 reais. Em 10 parcelinhas de 99 reais. Então, vão fazer em 10 vezes pra você voar pra cá, na rua da Moca, número 2486. O telefone tá no vídeo, ó, 6694-9466. Casa Grande.